Olá seja bem-vindo ao canal criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso de forma técnica mas numa linguagem simples para que todo mundo compreenda e criamos também esse canal para tentar ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda hoje eu dedico esse vídeo para o projeto é Santa Mônica ajude você também e ajude o nosso trabalho aqui tá o nosso canal clique no joinha compartilhe o vídeo inscreva-se no canal tudo isso ajuda muito o nosso trabalho hoje a pedido de três pessoas tá eu vou falar sobre a produção de mudas de plantas por estaquia ou por sementes Qual seria o mais adequado Olha eu achei essa pergunta muito bacana tá eu já falei sobre estaquia eu já falei sobre as sementes mas eu acho que eu não confrontei as duas coisas né então qual seria o ideal produzir as mudas por estaquia ou produzir a mudas por sementes muito bacana esse vídeo fica até o final tá um tá um vídeo longo Ok eu acho que que vocês vão pegar um pouco do bisu aqui sobre esse sistema de produção de mudas ok fica até o final é bom é essa era uma dúvida também que eu sempre tive né na na minha infância né Qual seria melhor né produzir por estacas ou produzir por sementes obviamente que algumas espécies tem muita dificuldade para enraizamento das estacas né então mas a gente vai falar de uma certa forma no contexto geral tá certo então é olha no caso da estaquia tá você já tá utilizando uma parte digamos assim é já planta adulta né então você vai pegar a estaca de uma planta que normalmente já floresceu já frutificou aí você vai fazer todo o trabalho da estaquia tá que é o enraizamento produção de mudas né Qual é a grande vantagem da estaquia nesse sentido você produz as flores tá e os frutos se for o caso tá bem antes do que quando você produz pela semente tá você encurta o tamanho você encurta o tempo tá para que é obtenha na floração e a nossa frutificação Ok então eu trabalhei muito por exemplo com a estaca de petúnia tá em vários trabalhos inclusive na nossa produção Ok a estaca da petunha depois que você produz a muda pela estaca tá em dois meses é um mês e meio tá você consegue a floração e você pode trabalhar na venda com essas plantas plantas tá certo enquanto que na semente tá você vai esperar pelo menos 90 dias Ok algumas variedades até mais então essa é a grande vantagem de você trabalhar com a estaca tá certo outra grande vantagem da estaca com relação a sementes né é que normalmente é exceção das híbridas né semente semente híbridas normalmente você pode ter tá uma diversidade final quando você produz pelas sementes porque as sementes quando ela é produzida ela tem aquele cruzamento né da da parte masculina da parte feminina e isso pode alterar vários fatores como cor das das flores tamanho dos frutos tamanho das plantas né então isso pode ocorrer no caso da estaca não no caso da estaca ela vai ser exatamente como a planta mãe tá certo porque ela é a estaca que era originária que foi originado da própria mãe né da própria planta mãe vocês estão entendendo então são alguns fatores que a gente tá colocando aqui tá é que na parte produtiva tá quando a possibilidade o pessoal utiliza por exemplo mais as estacas né mas isso vai depender muito da espécie tá que você esteja trabalhando tá no caso de rosas né no caso de plantas suculentas a grande maioria trabalha principalmente tá com a estaquia tá no caso por exemplo de sementes anuais entre aspas né como a crista de galo tá é o pessoal tem utilizado tá mais as sementes tá já pela facilidade tá desse desse trabalho todo mas existem essas duas formas ok mas você vai precisar entender tá e trabalhar em cima desse desse dessa 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 desse sistema que você tá estudando né com relação planta suculenta a gente comer comenta aqui nesse livro né cultivo técnico de plantas suculentas os dois sistemas né os tanto sistema de produção por estacas como por sementes tá então eu tenho nesse livro eu falo sobre a diferença de cada uma delas para algumas espécies porque são muitas espécies né eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre esse item né eu vou falar mais sobre esse confronto está aqui e produção de mudas por semente tá porque achei bem interessante ok obrigado por essa pergunta né as três pessoas eu tô sem o nome das pessoas mas a gente agradece ok vocês que estão entrando no canal gostaram do vídeo clique no joinha compartilhe o vídeo tá inscreva-se tá certo e e clique também no sininho porque assim você vai receber notificações tá do YouTube quando eu tiver postando mais vídeos tá os nossos vídeos aqui um pouquinho um pouquinho mais técnico tá mas eu acredito que eu estou eu esteja falando de uma forma que todo mundo entenda se não entenderam me mande tá é por notificações me mande mensagem tá ou por aqui ou pelo Instagram ou pelo Facebook tá certo é mas eu conto com vocês aproveito a oportunidade para apresentar para vocês o meu novo livro é é plantas em vasos mais de 500 perguntas e respostas ao invés de fazer um manual sobre cultivo em vaso eu achei interessante fazer é esse manual na forma de perguntas e respostas que acredito que esse livro vai ajudar bastante a todos que gostam né de cultivar as plantas né nesse sistema que é o sistema de vasos livro digital se vocês tiverem oportunidade adquirem esse livro que ela tá na plataforma do Amazon como então te dedico o vídeo para uma entidade assistencial e hoje estou dedicando o vídeo para o lar Santa Mônica é esse lar na verdade acolhe crianças né as meninas que foram abusadas tá certo e é esse esse trabalho muito bacana é tem tem dado toda toda assistência para essas meninas tá ajude você também com brinquedo tá não precisa ser dinheiro alimentos não perecíveis e muito mais entre em contato com essa entidade e ajude você também e ajude o nosso trabalho Ok não é fácil a gente ficar publicando conteúdos né tá certo é todas as semanas ok então é se vocês puderem clique no joinha tá compartilhe o vídeo tá clique no Sininho com isso você vai receber notificações de quando tiver novos vídeos aqui nesse canal Ok é conto com vocês e aguardo e eu vejo vocês no próximo vídeo muito obrigado